A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL POSSI A CIDADE NO BRASIL this people and others o que! vá emalalha o Bitador ele sobrou o is Dominican Domingos trabalhadores param o primeiro cara vamos nos en espaços mas especially que ari é que nós vamos O que você vai fazer? O que você vai fazer? A quote. Você vai fazer o que você está fazendo? Bem, você vai fazer isso. Você vai fazer a gente naerca. A quote. O que você vai fazer? O que você vai fazer a sua palavra? Ou, sim. ka algodão플 óhaly interviews видео meu chata nananana tudo bem nananana nananã mas e tachiro faça Mas sem rz porque ra ela vai mais esse kom só Masa que se levamos a cair, agora é uma coronavírus. Como é? Coronavírus. Certo. Certo. Como é o que você usa? Ah, ah. Ok. Qual é a ajuda de você? Eu não tenho a ajuda. A ajuda de você? A ajuda de você? A ajuda de você. A ajuda de você? A ajuda de você. Então, você está usando oquecimento. A ajuda. A ajuda. A ajuda. A ajuda de você. A ajuda de você. Não, você não deve nos cair com a excelência. A ajuda de você? O que você sabe? A ajuda de você? A ajuda de você. Drá. 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 Muito obrigado. A man de você não me faz na razão? Certo, muito obrigado. Então por isso não nos cair. A man de você não faz muito nada. Então esse é oquecimento para a vida. O que você sabe? Muito obrigado. dizer que eu sei. A gente vai fazer isso, não é? O que você pode fazer isso? Você pode fazer isso! Você pode fazer isso mesmo? Você pode fazer isso mesmo? Kareem? Você tem que chegar em agora? Tudo bem? Você tem que ir embora? Você tem que chegar em agora e você tem que irá me ajudar em quando você tem que irá me ajudar! Você tem que irá me ajudar! Antiseptic 2, 2 Antiseptic 2, 2 Antiseptic 2, 3 That's it This is a sumpsham akak thol Ok? Mas 2 de jeze, não tem nada Porque é o botão This is a sumpsham akak thahan Ok? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não O que é isso? Eu tenho um corpo hidrot São vocês Mas o que eu... Eu posso... Vamos, temos um bicho Como é que você não quer dizer Que lhe eu? Por que você não possa acontecer? Permen-me, sei lá Vão você pronto Agora payments e perdão Por que elas não podemthink? Fala alaikum, doutor sumpf Doutor sumpf Doutor sumpf Doutor sumpf Doutor sumpf Doutor sumpf Isso é complicado! Ei amei você! Agora eu sei te acabe com. Isso é complicado! Ah! Ah! Ah, não se favor isso! A cara te acabe! Você não vai sentir muito medo! Gente! E aí a cara que está fazendo! Oh, oh, oh... Há ela dá banho! Há ela dá banho! Você aproveita que você não consegue fazer dois mais pontos? Não, não! Eu não consigo fazer. � D'amor não, eu diz que não acaba! Fopera! Vamos 1x vai de onde você consegue. Você lembra como que tem dívida? Você não consegue conseguir o iphone de onde você consegue. Não, você fala de outro. Você vai... Ha 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 Eu Це oi, eu não tinha oi, eu não tinha oi, eu não tinha oi... ...dia boneco a casa, que eu não tinha oi... ...e duas, eu vou ter oi... Eu vou ter a cor doah... Ai, 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 ai... Eu vou ter a cor doi... Eu vou ter a cor doi... ...Tem a fer-me que se pere. Eu vou ter... Eu vou ter... Eu vou ter oi, oi... Eu vou ter oi... ... ... ... ... Não, não tem um dia que não lhes se conhece pela minha vida e não lhes sofre. Você nunca ouve a história? Sobre esse dia. Você já faz o banho em mim? Você já sabe que não tem isso. Agana é que você vai gostar daqui? É um dia. Então já tem um dia. Você já vai atrás da minha vida? Eu já não tenho nada. Eu não tenho medo de te dar um braço. Eu não tenho como olhar para o lindo nome da mim. Sabe que está com a coronavírus aqui. Assim é o fim de fazer. Não é a coronavírus. A coronavírus é diferente. Se você não vai chorando aqui. Só que não vou conseguir. Eu não vou conseguir. O que você está fazendo? É porque nunca vá. Meu co Thousands do Sin Netazer. Vocês jogaram o pessoal? Eles vão melhorar o que pegam na frente. O pessoal vai me fazer com o pessoal. Eu não tenho que tu pagar, eu não tenho que dra-loutar. Você quer que m조� тру-me? Você já tem que reclamar com o pessoal. Você vai me lembrar o que eu tenho que se calhar. Será que eu quero atrasar? Agora é um pouco direto. Você vai me perguntando quem você vai atrasar, mano? Jair, então? certo! Eu ai eu o cara. Você não vai te pedir pra mim a mão da mão da mão da mão de mão. Você se olha aqui, só eu vou pegar o choqueci vår MC de mão. Não, não, não. Não acho que sim, não acho que sim. Não, não. Você já tem nada tocado mal para comer. Não, não, não. Não. Ahahah, ahahahah! Ahahahahahah! Óh, paixinha vai! Para que você faça você? Com licença, licença. O que você for sabe? Não, veja, vou para que você se faça. Você faz isso. Mas você pode dar uma boa coisa? A minha cabeça é melhor. A minha cabeça é melhor. E as pessoas que falam elas. Como assim, você não tem que entrar. Como? Essas são. Fazer isso no tempo, você não tem que entrar. Se vier? Bemпод! Não é assim. Você é muito... Você não está? Você não tem que entrar. Você está vendo isso mesmo? Minha mãe não é o meu e-mail, eu vou abrir o vídeo, eu vou abrir o vídeo. Eu vou abrir o vídeo. Não, não, não.